Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou, peito ou respeito, ó vagabundo Ave Maria, tinha que ser o teoria A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gomonas, carro louco e apartamento As baladas aqui no hipoca, só com os beats violentos Aí se frozen dá um close, não canavona do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na leita, não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota dessa poxa nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje, acompanha a Nananete Perguntam porque gastou tudo em roupa, eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito, é os menor, desacafo de um sorte Uma roda na pista meiota que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente, original de um samba Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo desligado Recupendo o avião, mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom Te muda todas levado Te fez ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz aplicação Carta dos sapas na parpete Deixa a pino vive tão Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Licença aqui, boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e o copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara chato Noite caro, nós já vai planejando Vou cheirosão com cheiroso no posto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá minha gosto É o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na né Se o fudo cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de velho Come quieta e não tá perto Sempre pra não passar Fá do que cê que nós encaixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra tela Que faz a vibe ela senta e relaxa Tem o ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai 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 Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai 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 Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Vai 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 Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais vai 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 Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Na 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 Ave Maria Tinha aqui seu senhoria Ave Maria Mapa de fim de semana Tem empresa tem churras picanha Tem doce pra comer na janta Respeito com a índice quem trampa Já falei que ela tem aquela habilidade De colar no baile ver qual vai ser Já falei que na fumando é traga do ice Fica a vontade ela vão ter Os pra colar dirá querer colar Pra falar que é os aqui fala que é os D Deus manda amenda que é mó pipipá E o tuto canta deixa nós viver A conta que é na porta é muita tinta e pouca Dosa mas tem ruim de acompanhar eu quero ver pecar O que é tudo tá pro indo meus foguetes progredir Então vou pular mais um pino pra comemorar Banda fica na porta que fica de nem a porta Quando é palha de malão que não porra velar Vai mentindo de depito só pra confirmar Tô na rua, de mercedão milito DJ no salmão das furos Liga de mão pra mais sumo Tô na rua, de mercedão milito DJ no salmão das furos Liga de mão pra mais sumo A pisequia vou tá pesado Descobri o segredo escondido Te contar malato só te maçou Ficou fácil pra nós cair Joga três outro zero do lado Quero ir no peão protegido Puta linda e menor de sacado Combinou bandida com bandido Pota o foguete na tapa que hoje tem palha E não vai dar no tiro Toca tudo de epoca e nos alto-falante Do beat do pito Só te falo que era de baia Ela dança na balança ao fino Pega o entendimento e as tiradas Todos é por fim É que ela vai ligar E eu não vou atender Já coloquei minha lala Pronto pra ir pro olê Se liguei o celular Até mudei Vivo pensando em lugar To de peão por ae To na rua De mercedão mil e duco DJ não só manda as por Liga-se e bapa mais um To na rua De mercedão mil e duco DJ não só manda as por Liga-se e bapa mais um Bate um plano poderoso Chefe cê sempre sonhou e hoje Zê trombou Sou produto que nunca esquece mesmo que ela já tentou A porcentagem que eu trago de lucro também vem com risco de pagar neurose Pois sua sombra não tinha marquinha nessa bunda imensa que vocês da COD Nós comandamos os quadrados do estado Nesse Pedro Vitor no alto falante Nós tá tipo velho aposentado Meu mano 15 tocando a poro sangue E faz uma que eu faço duas Facilita que se pá resolvo Enche meu saco sem carinho pra esputar Invigioso não babar meu ovo O que me motiva eu tô Pensa que eu sou vicioso Dá meu pedaço do bolo se o papo Vou contar dinheiro e ter disposição Se enganou eu sou duro Sei que cê gosta sim Manda seu pix pra mim Só não mente cê fala a verdade Tá querendo enganar o gordinho Stop me cara e presente em macaco Calabrisa no tudo educado fã Invadimo a mente das partes Sei que cê gosta sim Manda no pix pra mim Não me ilude cê fala a verdade Tô na rua Dime cê tão mil e duco DJ não só manda as pura Liga de mão pra mais um Tô na rua Dime cê tão mil e duco DJ não só manda as pura Liga de mão pra mais um Tô na rua Deixa o cavalo correr, pra nóis xaviar Deixa o dinheiro render, pra nóis desfrutar E se aquela louca aparecer, eu vou mandar ralar E se a outra louca responder, acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis parar Eu já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funciona Então, só pra confirmar, hoje eu vou colar Vou comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Então, só pra confirmar, hoje eu vou colar Comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo, rolou boatos na favela Que agora nóis tá famoso, as guriam a nossa presença Ela acha cativante, a vida do funk que nóis leva Nos acessa o nóis que representa, sonho das princesas Eu passei de pertão, ela vistou de longe Eu tava em braço arrasadão, ela dançando o baile Pra quem não queria, hoje quer ir bom Pra quem não queria, hoje quer ir bom Eu passei de pertão, ela vistou de longe Eu tava em braço arrasadão, ela dançando o baile Pra quem não queria, hoje quer ir bom Pra quem não queria, hoje quer ir bom E segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade Deve tá se exibindo e tá com celebridade Só ouro no pescoço, seca a porta na minha quebrada Pelo roco do carro, já sabe que a nave é muito cara Tô no seu condomínio, pode vir conhecer minha casa Aqui vai ter de tudo, piscina e as melhores garrafas E segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade Deve tá se exibindo e tá com celebridade Sempre foi difícil pra ela dar, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis falar Eu já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionar Sempre foi difícil pra ela dar, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis falar Eu já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionar Então, pra confirmar Vou passar de conversa e ver, eu sei que vai lembrar Quando cê me dá banada, eu jogo, dou tchau pras puta Vai ficar na lembrança, sabe que eu tava lá Quem sofre nunca esquece, eu maltrato as malucas Na Porsche, mostra o que você sabe fazer Vai, que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa, ela esposa Nós deixa elas passando mal Na Porsche, mostra o que você sabe fazer Vai, que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa, ela esposa Nós deixa elas passando mal Minha maior certeza Depois do meu baile, te trombo pra saideira Nós dois fazendo fumaça, caburando frete Talvez eu não preste, mas fala a verdade Posso não ser o melhor pra você, mas na cama eu deixo um pouco de saudade Pode ficar até mais tarde, ama dormir com a minha blusa Vi um branco, frios e uva, ela me usa e na blusa Diz que assistiu as minhas lutas, gosta de sexo bruto e tá na minha busca Não me acha não, me procura Na madruga, sou da rua Não me acha não, me procura Na madruga, sou da rua Não me acha não, me procura Na madruga, sou da rua Não me acharão E tem que ter dinheiro Pra comer essas mina lindas que cobra 10k Fogo no puteiro Já me olham diferente de um tempo pra cá Porque tem que ter dinheiro Pra comer essas mina lindas que cobra 10k Fogo no puteiro Já me olham diferente de um tempo pra cá Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então Pra confirmar DJ Aladim O gênio dos beat Eu não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias quer me dar No beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade Joga blue lei Vou pro ar Eu não vou namorar Eu não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias quer me dar No beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade Joga dinheiro pro ar Eu não vou namorar Não vou namorar Faz assim Elas quer me dar Só depois do show vou te comer Se quer viajar Leva essa bebê pra jure-re Se quer me mucar Banco se li-li no seu tt Sou jogador cara Difícil não te satisfazer Além de MC Nós tem nossa segunda vida Vivo correndo perigo Tô com as melhores bandidos Eu Eu não sou do crime Mas sou envolvido Nós fico rico em todos estilos Sei que o dinheiro não está na bonita E o valor é jogado Não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias quer me dar No beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade Joga dinheiro pro ar Não vou namorar não Ela já fez cardio hoje Treina pra ficar gostoso Puta com cara de fronze Que baby transe Mas fora Que é o MD que nós trouxe B.A.I. matou a nota Leva as gatona pra goma Foi chapa De dental dura O bocão inchado Diga se a tabela Vem de lá Bota no salto B.A.I. no vasco Coração não trouxe Foi imorçado Pois ela só fode No pião Com a amiga de Osasco Sem tempo pra relação Porra do jogo maciço É recíproco com paixão Fudendo sem compromisso Sem amor Puro tesão Sem ciúme Está tranquilo Fogo no baseadão E elas gozaram Pra batida Sem tempo pra relação Porra do jogo maciço É recíproco com paixão Fudendo sem compromisso Sem amor Puro tesão Sem ciúme Estão tranquilo Fogo no baseadão E elas gozaram Pra batida Elas querem viver Eu vou te levar Se quer se envolver Pode me chamar Sempre embaçando As melhores baladas Com várias gostosas Que só quer me dar Eu patrocino a bebida Mas cara numa linda casa Você vai sentar Eu já te falei mil vezes Não vou namorar Sem te avisar Que nós trouxe Na bag T.M.T. Ela fumaça Com fértil Frozen A minha Out de TT Pode postar Ponto com as amiga Que vai se apaixonar Eu já te falei mil vezes Não vou namorar Tô vivendo essa vida Onde várias querem me dar No beco sem saída É muita grana pra gastar Não tem prioridade Jogar dinheiro pro ar Não vou namorar Não vou namorar Eu tô até com o nome 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 De geladinho O gênio dos bi Algum mix né vida Um milhão De navão Jogadão na minha garagem Nós tá aí sem coração Milionário e pouca idade Com vários imóveis Um moto Espalhado na cidade Não é querendo pra nós É a nata de verdade Dime joia Fez a corda Pra bater na cara dela Meu cumprido Tá dormindo A sete palmo da terra Meu bigode Tá perdido Louco de lançar na quebra Tô cinco louca da noite Que hoje vai entrar na flecha Pediatra do carro A tutela nós entrega na mão do meu segurando Dos amigos é foragido Outros casados na esplana Mais bagunça na revoco Esquece o ódio da semana Era distante pra nós ter essa vida de mape O cumprido com as suas amigas que veio de Londres Quer curtir um eletrônico Essa menina é safada Fuma até do hidropônico Fica maluca no baile Ela acha que eu sou só um suco Ela acha que eu sou bobo Pela cara ela se engana Que um moleque tem carro do bom Bolsa cheio de prana Vou lá no Iguademi Deixa o 30 na Tocabana Hoje a vida mudou Mas eu nunca me iludico a fama Hoje eu tô maluco Tacando nela Louco de lança Vai piranha Desanda Hoje tá com a tropa Que domina a samba Vai piranha Desanda Tem bala MD Doce LSD Lança Vai piranha Desanda Hoje tá com a tropa Que domina a samba Vai piranha Desanda Tem bala MD Doce LSD Na praia do salse Tá fumaçando a do froze Vários lança Chapa com os maloqueiragem Ela curte MD Rave bebê Joga na cara dos rock 011 SP O clima é frio Sempre na alta vontade Contando longe dos civis Com as de Paris Vendo sempre a melhor fase Bala resolve na água Enquanto ela joga pra mim A porra desse raio 600 cavalos no carro Nós bota na pista Pra ver qualquer roca mais alto Hoje vai ter baladinha Voodoo Flagamo no pano Só pra chamar Tempensade de dinheiro Indica que vai chover Putão Que louça do set Nos embala de sábado A noite casa Influençando a internet Mamãeiro Fiote Você e sua amiga Quem gosta de sexo Madroga As coisas acontecem O que manda o zero Então rebola Na pica De quem que te banca Então veja Só um terço Dessa vida De gangsta Muita experiência Me fez em casa No console Tem as roupas Peixe Não se pressa Eu desligar Forte ou cê Vai ter difícil Da guerra Me encontrar Ela sabe Tá diferente A contagem Inexistente Levando a gente Pra frente Favela lucrou Aqui a florzinha Já tosse Nossa vibe De bigode Fogo E som Novo Embaça Quem diria o amor Sexta-feira Com ex De solteiro No mundo Processos Acarretando Experiência E lucro Mostra Beleza Desacato Vagabundo Progresso Inesperado Eu desviei Do tumudo Já bota o capacete Que é som De malandro Fechou Peito ou respeito Vagabundo DJ Vito Virado De uns dias Viajando Cheio de vagabunda Maloqueiro Chaveando Com carro Que assombra As ruas Sem compaixão Elas vai colar Dinheiro Fim de chuva Ai se pela Se acabar Deixa a gorjeta Pra escuta Me pôr micro labial A gata Vigando Faz por onde Pra sentar no palco Se ela tá na minha Eu como mesmo E tá tudo normal Pausa no foguete Sem capacete Pela radial Pela radial A gata Vigando Faz por onde Pra sentar no palco Se ela tá na minha Eu como mesmo E tá tudo normal Pela radial Já fica pronta Que mais tarde A baile de favela Não vai tá presente Também vai tá Ela e as amigas dela Adorando te ver Dançando Sou ilegal Ela tá gostando de tá presente Com atrapado de não Tua menina Concei dessa dança Garota linda No embala PT Balança Também entra no clima E depois da festinha Me manda mensagem Querendo ver por CPX Madrugada foi linda Ela representou Ela tá com saudade de mim Desse que se sentiu protegida No complexo do dito Nós temos várias glórias Gostou que foi bem recebida Donça da vaga e fumar Saber não é Respeita o time Sabe que nós é artista Nós canta o que vive Minha vida é um filme De se tocar do porta-luva O ice do pão Nós é vitrine Chamas que cobram Cê sabe que é o tubarão Reserva VIP Só as que tá no caribe Na mesma medida De corpo e portada da gringa Elas tão treinando todo dia Só pra deixar a bunda em fibra Ela quer sem dar pra minha quadrilha Dó pra um grosso E cê entra no clima Ela quase quer patifaria Fica louca, louca de balinha Ela bota embaixo da língua Desse que a nós gasta só de pinga Tem refuada todo dia Acostumado com essa vida Bank Look com três modelos Num odd vermelho Zoológico de lobo-guará Boladino, salseiro Sócio do Bradesco Mandam fix pra patrocinar Nessa só vai faltar o cadu Liga pra ver se ele estica Que o canhoto tá vindo da sul Com mais de 80 rapariga Vitor de Itarrega pra todas Da festa rebola Desce com o bandeirão Os corigas Tecto pontão na cartola Assim dizia o mano negão É a nada, o suco assusta Vai playback pro canto da rua Que os menas da favela chegando Com as novas trazendo do fã no esforço Ficou bico na bial A gata brigando faz por onde pra sentar no pau Se ela tá na minha eu como mesmo e tá tudo normal Posa no foguete sem capacete pela radial Pela radial Descendo a mil na ladeira o menor Muita treta só fumada, creme e marola no sul Sempre é aqui que eu falei pro gordinho Que eu vou de quebra, suave e fimão Pico nos bico que piquem os tito Sem simpatia pra colar com o mu Sem querer palma não dá pra colar Que a favela tá louca, eu tô louco no giro Respeita que é som de vilão É os teios do tubarão Entenda que os moleque é bom E aceita que é a melhor gestão Pique o pacote lotado de nota Curti daquele jeitão que nós gosta Pique o lugar que não tem azepa Vou pra quem que o gordinão sou pra zoe agora Foda malaca é que eu sou pé na porta Esse vinho de lourada tá fudido Foda que eu ando sem paciência Foda pra quem tira comigo Foda malaca é que eu sou pé na porta Esse vinho de lourada tá fudido Foda que eu ando sem paciência Foda pra quem é Tá passando agora na sua tela É dois dos menores psicos Escuta e pega a visão Tá passando agora na sua tela É os dedos junto com o gordinho Respeita que é a melhor gestão Tá passando agora na sua tela É dois dos menores psicos Escuta e pega a visão Tá passando agora na sua tela É os dedos junto com o gordinho Respeita que é a melhor gestão De pedal natural Entra no carro Capuma um beck Não solta a latinha Não tem coração Só quer diversão Quer gravar o mundão E postar no Insta Acabou de pode uma loucura Lá na Holly Ela não dorme Pude o bonde das amigas Tá com os bigode Com uma cota Não tá pobre Estoura no norte Tá com os mano que pica Fala pra mim quem é que não quer Não tem essa vida Vida de artista Seu canção bandida E pica no caribe Com umas loucas da norte Norte Ela que é um MD do forte Forte Vem gostosa pra fazer o job Job Na frente da briga Ela forte Depois paga o seu Uber Pra ir embora Hoje tá boqueta Na tacu Vara limpeita Peitão de silicone Boquinha de bolsa preta Hoje tá boqueta Na tacu Vara limpeita Peitão de silicone Boquinha de bolsa preta Deixa ela jogar pros maloqueiro Que tá forte de dinheiro Só pra te bancar Cê pode aproveitar Férias da Facuela Prefere se envolver com quem é chefe Cansou de estudar Ela só quer sentar Taca no macho Tutu que pilota Mecuxa azulada G639 Se busca você na sua casa Cê fica molhada E se passa A mãe quer cê me açoca Sabe que nós não tá liso Por isso Ela pede presente Silicone límpico Na madrugada Se perde Ela rebola a bunda Pro nego no beat do Vitor Deixa A fumaça do ar Subindo Perfumando o baile Com o dedo pro ar Desentoca o foguete Da onda Bebendo a garupa Pra acelerar Seu segredo Deixar no sigilo Colar com os bandidos Só pra revoar Compromisso Não rola comigo E sozinha nas garrafas Enchendo a mente de brisa E nas duas madrugadas Até o nascer do dia Água colorida O uísque bebida Morro na pista De real de dólar Alto patamar Mas tendo de maior riqueza A sabedoria Quem quer tocar as nota Elas querem sentar Meu bonde marola No morro na pista No morro na pista De real de dólar De real de dólar Alto patamar Mas tendo de maior riqueza A sabedoria Limpor micro labial A gata vivendo Faz por onde Pra sentar no pau Se ela tá na minha Eu como memo E tá tudo normal Cozando foguete Sem capacete Pela radia Pela radia Pela radia De gelareiro Já bota o capacete Que é som de malandro Fechou Feito ou respeito Ó vagabundo Foda Rupa de Zain Mote baratito Até pela vez dele Se ligou Que roupa de velho Traga de modo ruim Quem deixa que a favela lançou Rupa de Zain Mote baratito Fazer Pela Zain Que me ligou Que roupa de velho Traga de modo ruim Quem deixa que a favela lançou Desmaratinado Para não tomar em quadro Tagoando bazuca pela marginal De Ripe e Milacrado Pesado das que para Incomoda a vista dos vilão Vô de cabelo na navala Na pele manda as bravas Que a grife dos moleque andam em extinção Vô de cabelo na navala Na pele manda as bravas Que a grife dos moleque andam em extinção De giro louco, sempre com o do volto pra aliviar o corpo Sempre com as ideias de meticuloso Tem que ficar ligado e quem não tá, tá louco Tem que ficar Saco, misuneiro, bombojaco, pega a nave e vai Bola na quebra, desquebrada, que ele está com as pátis Vai de quem quer, vai sem dar guela e vigiar com parte Que o mundo é cheio de maldade Fui, lupa de ferrinho, motos baratinhos Passei pela VT, eles nem ligou De lupa de ferrinho, traque modo rico Tendência que a favela lançou Lupa de ferrinho, motos baratinhos Passei pela VT, eles nem ligou De lupa de ferrinho, traque modo rico Tendência que a favela lançou E a minha qual foi nesse sonho, o pai tá furando a lupa Tá pousadão na caminha, na prisão, na conduta Tô indeciso entre amor, maior, gascando a machuca Hoje eu vou de edição, retrô na bombeta e bermuda Eu vi que em troca de dinheiro tá arrumou Vagabundo tá lambuzado de batom Eu vi play pra querer dizer que é do morrão Tempo mostrou que ter moral não é condição E eu vou De lupa de ferrinho, desbaratinado Anvisa já falou que não tá liberado Não é pra qualquer um, já foi documentado É que o bagulho é pra remédio, não é pra emocionado De lupa de ferrinho, desbaratinado Anvisa já falou que eu tô liberado Não é pra qualquer um, já foi documentado É que o bagulho é pra remédio, não é pra emocionado Lupa de ferrinho, desbaratinado Passei pela VT, eles nem ligou De lupa de ferrinho, traque modo rico Tendência que a favela lançou Lupa de ferrinho, desbaratinado Passei pela VT, eles nem ligou De lupa de ferrinho, traque modo rico Tendência que a favela lançou Cabelo cortado, corrente de ouro Passei pela Blitz, eles olharam e pensaram que é empresário Só pode ser jogador pra dar numa nave tão chique Quem vê cara não vê coração Mas se previno porque o crime não se divulga Mas se vim testar a fé, o da pé de vacilação Vai conhecer a munição que eu carregue embaixo da luz Banco de couro, pano elas pra fuder Nascerar de metro, carburando o ice Curioso e invejoso, não consegue ver Pois o vidro fumei e deu roupa neve Girando a cidade, nós tá por aí Com o bolso rico, estilo drag Como todo bandido gosta de um desbaratino Nós vai com a lupa de ferrinho na face Lupa de ferrinho, desbaratino Passei pela VT, eles nem ligou Que lupa de ferrinho, drag, moda o rio Tendência que a favela lançou Que lupa de ferrinho, moda o paradiso Batei pela VT, eles nem ligou Que lupa de ferrinho, drag, moda o rio Tendência que a favela lançou Lupa dourada na cara do nego Combina com a corda bolada no peito Cheiros é negante, perfume é dinheiro Ela quer os importantes que lideram o gueto Foda-se os arrogantes, chavo o preconceito Nós segue aí no movimento contra o governo Nós tá na luta pela paz e melhora do gueto Buscando direitos iguais pro povo brasileiro Nós virou tormento dos banojeto Passei de poste cortando o vento Só valoriza a vitória Quem já sentiu a dor do sofrimento? Casa, apartamento, vários investimentos Hoje eu tô passando com a nave do momento Mas não posso me apegar porque tudo é momento Momento passa com o vento Eu tô passando 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 com o vento